Você já ouviu falar de stealth? Essa palavra designa uma prática sexual que consiste em retirar o preservativo durante o ato sexual sem o consentimento da parceira ou do parceiro. Nesse vídeo nós vamos falar do crime de violação sexual mediante fraude. Vamos abordar, entre outras coisas, a minha opinião a respeito da correta tipificação penal dessa prática. Vamos nessa? Então é o seguinte, o crime de violação sexual mediante fraude está previsto no artigo 215 do Código Penal e como eu falei no vídeo passado, que foi sobre estupro, vou deixar aqui ligado, se você não viu, é legal assistir o vídeo de estupro antes desse, porque eu vou fazer aqui várias referências ao que eu falei ali. No vídeo de estupro eu expliquei que atualmente existem quatro crimes contra a liberdade sexual, contra esse bem jurídico que é a minha liberdade de dispor do meu corpo, de me relacionar sexualmente com quem e como eu bem entender. Existem quatro formas de violação desse bem jurídico e em ordem de gravidade a violação mais grave é a do estupro, que é o constrangimento mediante violência ou grave ameaça para a prática do ato sexual, da conjunção carnal ou outro ato ribidinoso. Imediatamente depois vem a violação sexual mediante fraude, depois vem o crime de importunação sexual e por último o mais leve dos crimes desse capítulo 1 do título 6, crimes contra a dignidade sexual, o mais leve desse capítulo é o crime de assédio sexual. Estranho, né? Porque a gente é habituado a chamar todo tipo de ataque ou de agressão sexual de assédio, mas assédio é um crime, é um tipo penal bem específico, a gente vai abordar isso daqui a dois vídeos para frente. Por hora, vamos falar desse segundo tipo penal dentro do capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual, que é a violação mediante fraude. Olha só, a primeira coisa que é óbvia, mas que é bom de ser destacada, é que o crime se chama violação sexual mediante fraude. Eu já perdi a conta, eu como professora de graduação, de na hora de estar ali corrigindo as provas, ver os alunos escreverem violência sexual mediante fraude. Isso é até uma contradição em termos, porque violência no sentido técnico, em que essa expressão é usada no crime de estupro, é outra coisa. Aqui nós estamos falando justamente de fraude, ou seja, de uma relação sexual sem violência. Se tiver violência, cai no estupro. Então, a violação, o crime se chama violação sexual mediante fraude. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que aconteceu com a violação sexual mediante fraude a mesma coisa que aconteceu com o estupro. Em 2009, eu te falei que a prática de ato sexual violento até 2009 poderia se enquadrar em dois tipos penais. Se o ato sexual fosse cópula vagínica, fosse a conjunção carnal, se enquadrava no crime de estupro. Se fosse outro ato irubidinoso, se enquadrava no atentado violento ao pudor. Em 2009, o legislador revogou o artigo 214, que era o atentado violento ao pudor, mas não houve abolicio criminis da conduta que ele tipificava. Houve o que a gente chama de continuidade normativa típica, ou seja, houve um deslocamento de tipicidade. Essa conduta passou a tipificar também crime de estupro, que, portanto, se tornou um tipo misto alternativo. Lembra que a gente já conversou tudo isso lá no vídeo de estupro. Pois bem, com aqui a violação mediante fraude, aconteceu a mesma coisa. Havia, até 2009, dois delitos. Um crime que se chamava posse sexual mediante fraude, que só incluía a cópula vagínica, a conjunção carnal, e um crime que se chamava atentado ao pudor mediante fraude. Não era atentado violento, mas era atentado ao pudor mediante fraude. Esses dois tipos foram reunidos num crime só, que passou a se chamar violação mediante fraude. Então você vai ver que a violação é parecida com o estupro. Ela inclui tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso. E aí tem, inclusive, aquela questão de princípio da taxatividade, de um problema aí quanto à taxatividade, porque qualquer ato libidinoso fica uma coisa um bocado aberta, que pode violar, inclusive, proporcionalidade. Mas a gente já teve uma grande discussão a respeito disso no outro vídeo. E aí, então, eu te remeto pra lá, assiste, que você vai entender tudinho o que eu tô falando. Mas só pra mostrar que houve esse mesmo fenômeno da conjugação de condutas que pertenciam a tipos diversos, que aí foram reunidas num único tipo penal. Agora, vamos entender o que é esse tipo penal quando ele se aplica pra chegar na questão do stealthing. stealthing. Então vamos lá. O tipo penal, o quadro geral, tô apresentando aqui um quadro geral pra gente ter uma noção panorâmica do que a gente vai estudar. Tá lá no artigo 215, tem uma pena de 2 a 6 anos. Você lembra que o estupro tem uma pena maior, tem uma pena de 6 a 10 anos. Aqui a gente tem uma pena consideravelmente menor. A gente tem uma qualificadora, o estupro, tem uma série de qualificadoras, a qualificadora do resultado, lesão corporal grave ou morte, a qualificadora do fato da vítima ser maior de 14, menor de 18, aqui não. Aqui a única qualificadora é uma qualificadora relativa à finalidade de obter vantagem econômica. Tá aqui. E aí nós temos aquelas mesmas majorantes genéricas, aquelas majorantes genéricas que estão no artigo 226, com exceção do estupro coletivo ou corretivo, essa majorante só se aplica como o próprio nome indica o crime de estupro, e a majorante do artigo 234-A. São dois artigos que prevêm majorantes que se aplicam a todos os crimes desse título. A ação penal segue o mesmo padrão do estupro até 2009. Crimes contra a dignidade sexual, inclusive a antiga posse sexual mediante fraude, o antigo atentado ao pudor mediante fraude, eram de ação penal privada. 2009 a 2018 passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo algumas exceções. E a partir de 2018 até hoje é pública e incondicionada. E o artigo 234-B também prevê que esse crime, tal como todos os crimes desse título 6, são crimes que seguem processos que correm em segredo de justiça. Então essa é a análise geral aqui do nosso contexto. E agora vamos nos aprofundar um bocadinho no tipo penal de violação mediante fraude. Então, tá aqui, deixa eu aparecer. O tipo é esse que você tá vendo aqui embaixo de mim, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Veja que então cobre esses dois, essas duas condutas, esses dois comportamentos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém, pode ser homem, mulher, nós vimos que é um crime, tal como estupro, comum quanto ao sujeito ativo, pode ser praticado por homem ou mulher, comum quanto ao sujeito passivo também, pode ser praticado contra homem ou mulher. Isso dentro da teoria. Na prática, são crimes, todos os crimes sexuais, são designados como crimes de gênero, porque atingem na prática, na sua enorme, imensa, esmagadora maioria, as mulheres. Não que os homens não possam sofrê-los, teoricamente podem, mas na prática não é o que a gente vê. Eles são muito mais praticados contra mulheres e são muito mais praticados por homens. Geralmente, esse é o perfil, né? Mas então, prosseguindo, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima perante reclusão de dois a seis anos. Então, nós temos os seguintes elementos para configurar o tipo. Eu vou começar de baixo aqui, tá aqui desse meu lado. Eu vou começar de baixo pra cima, né? É preciso, é um crime contra a liberdade sexual e é preciso, então, que o agente, pro crime estar consumado, que o agente realize conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A conjunção carnal é a cópula vagínica, introdução total parcial do pênis na vagina e o outro ato libidinoso é qualquer ato de cunho sexual. Esse é o problema de taxatividade, de proporcionalidade que eu apontei quando falei do vídeo de estupro e que aqui eu reitero. Então, esse qualquer outro ato libidinoso vai desde uma cópula anal, de uma cópula oral, da introdução de dedo ou objeto no ânus ou na vagina, até o beijo roubado, até a palpa dela nas partes pudendas, por cima da roupa. Tudo isso tá dentro do mesmo balaio do outro ato libidinoso, né? Eu, francamente, acho que não é a melhor opção legislativa, sem ignorar o aspecto gravíssimo de qualquer crime sexual, o aspecto misógino de qualquer crime sexual, porque, como eu disse na prática, eles são muito mais sofridos por mulheres, mas me parece que, de fato, isso engessa, embora, é claro, o juiz, ele tem ali os limites mínimo e máximo da pena para conseguir sopesar a gravidade concreta, me parece que dá a mesma tipificação para condutas que, objetivamente, têm gravidades muito distintas, é um problema. Mas, seja como for, é a opção do nosso legislador, que, então, cobriu toda a série de atos libidinosos, equiparando aqui a conjunção carnal. Lembrando que, tal como estupro, esse também é um tipo misto alternativo, de modo que a prática de conjunção carnal e outro ato libidinoso, ou a prática de vários atos libidinosos diversos contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, caracteriza crime único e que essa multiplicidade de atos pode ser levada em consideração pelo juiz no momento da dosimetria da pena, no artigo 59. Pois bem, mas, então, até aqui, nós estamos pari-passo, a gente está seguindo a mesma linha de tudo que a gente falou lá no estupro. Qual que é a grande diferença? O estupro é um crime praticado necessariamente com violência, que é a imposição de força física sobre o corpo da vítima, ou grave ameaça, que é a promessa de um mal grave em relação à vítima. Aqui, não há violência nem grave ameaça, até porque, se houver, há estupro, mas há, como é que eu, então, violo a liberdade sexual? Como é que eu consigo realizar um ato sexual com alguém sem empregar violência ou grave ameaça, mas, ao mesmo tempo, sem que a pessoa queira, porque, se a pessoa quiser, o consentimento, da mesma forma que no estupro, aqui o consentimento excluirá a tipicidade. Não há tipo penal aqui de violação mediante fraude se a vítima consentiu sem qualquer erro, sem qualquer fraude. Por óbvio, não haveria nem lesão ao bem jurídico e nem tipicidade objetiva. Então, é preciso que eu use algum estratagema, que eu use alguma forma, e essa forma que é a fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. E aqui nós temos grandes problemas teóricos, doutrinários aqui para debater, porque, ao contrário dos elementos violência ou grave ameaça, que são muito mais definidos, são muito mais desenhados ali dentro da nossa dogmática, esse elemento fraude e, sobretudo, esse outro meio que impeça a livre manifestação da vontade da vítima, são elementos muito mais vagos, muito mais abertos, e que, portanto, vão exigir da doutrina e da jurisprudência um olhar aos princípios, um olhar à política criminal muito mais atento para que esse tipo não tenha uma amplitude absolutamente descabida. Eu vou te explicar. Se eu tiver a definição pura e simples de fraude, fraude é o artifício, ardil, qualquer meio, enganoso, qualquer meio de induzir, a vítima em erro. Mas, veja, então, quer dizer que se, por exemplo, algo que está sendo até, hoje em dia, ventilado, mas se, por exemplo, eu começo a namorar um rapaz, um homem, e ele diz que me ama, que me ama, que me ama, e eu, então, me entrego sexualmente a ele, digamos que eu tivesse aí um sonho de só realizar a relação sexual, se houvesse aí um grande envolvimento emocional, e ele me engana em relação às suas intenções, ele me engana dizendo que está profundamente apaixonado por mim, e depois eu descubro que ele estava me traindo, que ele não estava nem aí para mim, que ele dizia para os amigos que não estava nem se importando comigo. Será que tipificaria esse delito aqui? Pois é, tudo depende da amplitude, da largueza que se dá a esse elemento fraude. Eu posso me sentir profundamente enganada, mas será que foi isso que o legislador quis tipificar? Se a gente pensar no direito penal como última rácio, se a gente pensar num direito penal mínimo, minimalista, redutor, enfim. Me parece que não. A doutrina de há muito vem se sedimentando no sentido de que a fraude aqui, de que hora se trata, a fraude relativa a esse tipo penal, porque senão, não é mesmo, seria difícil ter cadeia para todo mundo se esse tipo de situação que eu narrei fosse penalmente tipificada. Então, a doutrina de há muito, ela interpreta esse elemento fraude basicamente como uma fraude que seja fundamental para a prestação do consentimento. Uma fraude que, de fato, vici por completo o consentimento daquela relação sexual, não da relação como um todo, mas daquela relação sexual. E dois tipos de fraude são tradicionalmente apontados pela doutrina como as fraudes que, de fato, perfazem esse tipo. A primeira é a fraude quanto à pessoa. Caso paradigmático, embora bastante raro na vida real, mas caro caso paradigmático de todos os livros de doutrina dos irmãos gêmeos, em que um se faz passar pelo outro, e então eu consinto numa relação sexual com A, mas, na verdade, estou mantendo uma relação sexual com B. Com B, eu não queria transar, eu queria transar com A. Então, eu consenti naquela relação sexual, mas com pessoa diversa. E, portanto, essa fraude quanto à identidade da pessoa é considerada como uma situação típica desse delito. Veja, é uma fraude quanto à identidade, não quanto à características da pessoa. Uma pessoa que se faz passar por um empresário muito bem sucedido, uma pessoa que se faz passar, a gente tem visto aí, mesmo no Netflix, um bocado de seriados abordando essa história, o golpista do Tinder e etc. Bom, não é muito neste sentido. A questão do golpista do Tinder é a lesão patrimonial, que ele vai tirando ali o dinheiro da vítima e aí. Então, isso, em tese, esse chamado estelionato sentimental, onde a gente fala dele, caracterizaria o crime de estelionato mesmo. Porque há, digamos assim, uma depalperação, há uma agressão ao patrimônio da vítima. Além de aos sentimentos, ao coração, mas o principal ali é a agressão ao patrimônio da vítima. Essa história do golpista do Tinder. Mas, então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a fraude não é quanto a características. Ele se apresentou como homem rico e etc. Não, é uma fraude quanto à identidade, é quem você é, efetivamente. Se você é A ou se você é B. Esse é o primeiro tipo de fraude que parece não suscitar nenhuma controvérsia da doutrina. O segundo tipo de fraude, que também encontra já uma doutrina mais ou menos pacificada, e que eu acho que é mais comum na vida real do que essa história de irmão gêmeo, é a fraude quanto à situação. A fraude quanto à natureza do ato. Então, exemplos muito típicos, também de livro, de concurso público, de prova da OAB, dessa fraude, quanto à natureza do ato, é a mulher, por exemplo, que presta o consentimento para um exame ginecológico ou para uma massagem, e aí, quem está fazendo o exame ou quem está fazendo a massagem, na verdade, está realizando atos sexuais, está realizando atos libidinosos. Ela prestou o consentimento para aquilo, para um exame, para um ato médico, para uma massagem, enfim, o que quer que seja, e, no entanto, o que foi ali realizado foi um ato sexual. Uma outra situação de fraude quanto à natureza, quanto à situação do ato sexual, é a exploração da fé. Essa questão, o chamado golpe do falso curandeiro, a pessoa que, sob pretexto de realizar ali uma cura espiritual, diz para a vítima que aquele ato sexual faz parte deste procedimento de cura, desse procedimento, enfim, de espiritualização. E a vítima imbuída, então, induzida a esse erro, presta o consentimento para a realização do ato sexual. O caso, eu sei que você está pensando nele, o caso do João de Deus. O João de Deus, ao que eu saiba, não sou advogada do caso, mas, ao que eu saiba, o João de Deus teve algumas denúncias por estupro, porque ele efetivamente forçava mulheres, obrigava, e algumas denúncias por violação mediante fraude, porque o entendimento é que ele ali obtinha efetivamente o consentimento, mas com esse falso pretexto. Nesse sentido, eu vou até mostrar para você um acórdão interessante aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Olha só, aqui de 2020, que é justamente isso, olha só, nos termos do artigo 215 do Código Penal, pratica o crime de violação sexual mediante fraude, quem tem conjunção carnal pratica outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, etc. Na hipótese, não há falar em absolvição por atipicidade, porquanto, restou comprovado que a ofendida somente consentiu para a ocorrência da relação sexual durante a realização de massagem tântrica pelo réu, porque estava totalmente envolvida no engodo do acusado e não sendo capaz de livremente manifestar sua vontade, aceitou o que lhe era dito pelo denunciado, que a conjunção era necessária para a abertura dos chakras e que ambos deveriam comungar do mesmo desejo, recurso conhecido e não provido. Então, uma hipótese aqui real, da vida real, do falso, o golpe do falso curandeiro. Agora, eu queria aqui propor duas discussões doutrinárias a respeito ainda desse elemento fraude. Qual é, mais uma vez, a extensão? A fraude, então, eu falei, pode ser em relação à identidade, em relação à natureza do ato, mas poderia ser uma fraude em relação a uma condição essencial para a prática do ato? E aqui eu vou falar do stealth. O stealth, que se a gente fizesse uma tradução seria furtivo, uma atitude furtiva, o stealth é a prática, é o nome que a doutrina acabou dando que designa a prática do homem que ou diz que vai colocar a camisinha e não coloca, ou diz que vai colocar e não coloca, ou que coloca a camisinha e no meio da relação tira a camisinha sem que o parceiro ou a parceira se apercebam disso. E aí, há uma enorme discussão se essa prática caracteriza crime sexual. Há alguns países que tipificam essa situação como estupro, mas no Brasil nós temos um problema. O estupro é um crime que não, diferente do que acontece na Espanha, por exemplo, todo mundo acompanhou o caso do Daniel Alves, no Brasil o estupro não inclui situações apenas de não consentimento. Não inclui o não consentimento. Ele exige violência ou grave ameaça. Exige. Então, a meu ver, a meu sentir, é difícil tipificar como estupro porque seria assim, desconsiderar um elemento do tipo. Agora, em relação à violação mediante fraude, minha opinião pessoal como doutrinadora, como professora e acho também um pouco como mulher, porque sei que há doutrinadores homens até que divergem aqui do que eu vou falar, mas acho que a sensibilidade de ser mulher e de pensar, sentir na pele essa situação talvez me dê uma outra visão, mas entendo que indubitavelmente caracteriza violação mediante fraude. Embora, nesse caso, não haja uma fraude nem quanto a pessoa, nem quanto a natureza da relação sexual, ou seja, eu sei com quem que eu estou transando e eu sei que aquilo é uma transa, houve uma fraude em lação a uma condição essencial para a prática daquele ato, não é o que a gente estava aqui apontando como estelionato, sentimental, uma situação mais geral em lação àquele ato, se o meu consentimento tinha aquela condição específica, entendo que essa condição de ser respeitada à minha revelia configura violação mediante fraude. Insisto, não é pacífico, há doutrinadores que entendem que não, que esse tipo de fraude não é uma fraude essencial na prestação do consentimento da vítima e, portanto, essa conduta seria um indiferente penal. Eu entendo que não, entendo que sim, o stealth é, no mínimo, violação mediante fraude. Por que eu digo no mínimo? Porque pode acontecer do homem tirar a camisinha e o parceiro ou a parceira perceberem e aí não quererem mais. E você sabe que se naquele momento a pessoa não quer mais, então a partir daí toda a relação forçada e sim com violência ou grave ameaça caracterizaria eventualmente estupro. Mas se a pessoa realmente não percebe, isso sim seria a violação mediante fraude. Então eu pessoalmente entendo que o stealth caracteriza. Agora vou também colocar um outro elemento aqui na nossa discussão que é o seguinte e se essa mulher que foi vítima de stealth agora pensando especificamente numa vítima mulher e se essa mulher que é vítima do stealth ou seja, o cara tirou a camisinha no meio da transa sem ela perceber e se essa mulher engravida e se essa mulher fica grávida ela teria direito a fazer o aborto legal o aborto do artigo 128 o aborto que é chamado de forma a meu ver um pouco equivocada mas o aborto sentimental ela poderia fazer o aborto em tese não porque o artigo 128 prevê a possibilidade de aborto quando a gravidez decode estupro e não de outros atos sexuais como por exemplo a violação mediante fraude que complicação bem no meu sentir ela deveria sim ser se possibilitar a ela fazer o aborto porque entendo que a norma do artigo 128 sendo uma norma que contém uma excludente de licitude permite interpretação extensiva permite analogia que será evidentemente uma analogia em Bonamparten então entendo que não há como culpabilizar ou enfim negar a mulher o direito ao aborto legal se ela realizou a relação sexual pensando estar protegida pensando com o preservativo e foi o homem que tirou o preservativo sem que ela soubesse entendo que a mesma razão que haverá para o aborto em caso de estupro haverá no aborto nesse caso de stealth ou de outras formas de violação mediante fraude que resulta em gravidez bem outra complicação que a gente tem nesse tipo aqui é esse outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima esse trecho aqui foi introduzido depois que o crime já existia há muito tempo e houve toda uma acomodação da doutrina de como se deve interpretar isso esse outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima veja a gente tem que pensar um pouco por exclusão esse outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima não pode ser por um lado violência grave ameaça por óbvio porque senão haverá estupro e não pode ser por outro lado uma vítima que não tenha qualquer capacidade de resistência porque se a vítima não tiver qualquer capacidade de resistência e estiver inteiramente embriagada e estiver dopada e estiver dormindo e estiver em coma numa cama de hospital se a vítima não tem nenhuma possibilidade de prestar consentimento válido isso é estupro de vulnerável nós vamos ver nos vídeos a seguir então se uma vítima está completamente embriagada se ela foi drogada com boa noite cinderela essas tantas drogas que a gente tem aí se ela foi drogada isto é estupro de vulnerável então nós ficamos meio que num limbo quando que haveria essa violação mediante outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima a doutrina entende que ela caberia quando a vítima embora não esteja num estado de absoluta falta de consciência como no estupro de vulnerável ou numa situação de violência ou grave ameaça se veja tolida na sua plena liberdade de manifestação eu vou dar um exemplo vocês me perdoem mas é um exemplo chulo que foi exatamente o exemplo que foi debatido no congresso na hora da aprovação desse tipo penal que é o exemplo da carona imagina que o rapaz dá uma carona para uma moça ali num lugar ermo num lugar de difícil acesso e etc e no meio da carona ele condiciona o restante ali do percurso a ela realizar relações sexuais com ele nesse caso não é estupro de vulnerável ok e poderia haver uma certa dificuldade em tipificar como estupro poderia haver uma certa dificuldade em tipificar como estupro porque é uma grave ameaça dizer olha pega se vira pega um uber e etc isto é grave ameaça grave ameaça e a promessa de um mal grave bom mas por outro lado não há como negar que essa mulher está sendo tolida na sua liberdade que se ela decide transar com esse cara não é uma decisão livre consciente dizendo ah eu te adorei estou com um desejo quero transar com você não é isso ela está sendo ali pressionada pressionada se não constrangida no sentido da grave ameaça pressionada e nesse sentido caberia então o tipo aqui de violação mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima se toma lá da cá essa pressão poderia sim caracterizar esse crime aqui pois bem classificação do crime é um crime comissivo pode ser praticado por omissão quando quem se omite tinha o dever de agir é um crime material só se consuma com a prática da conjunção carnal ou do outro ato libidinoso se o agente mesmo tendo enganado a vítima não chegar a realizar nenhum ato haverá tentativa e um crime como eu já disse comum tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo a gente já falou aqui a respeito desse acórdão e eu vou pegar um acórdão aqui interessante também por curiosidade do tribunal de justiça do distrito federal sobre o stealth sobre o stealth olha só e um acórdão civil civil que justamente queria garantir o direito dessa mulher de fazer o aborto essa era a questão aqui então ação de obrigação de fazer violência sexual gravidez realização de aborto humanitário na rede pública artigo 128 inciso 2 cabe ao Estado prestar assistência integral à mulher e etc e aí olha só ponto número 2 a situação descrita configura o fato típico previsto pelo 213 haja vista que então aqui está tipificando como estupro lembra que eu falei que para mim o stealth era no mínimo no mínimo violação mediante fraude mas poderia ser estupro olha só o que aconteceu nessa situação concreta haja vista que embora o ato sexual tenha sido inicialmente consentido com o uso do método contraceptivo deixou de sê-lo no momento em que o agressor retirou o preservativo stealth obrigando a vítima obrigando a vítima então não é que a vítima não percebeu ele tirou e obrigou a vítima a continuar a relação sexual sendo legítima a postulação para a realização do aborto humanitário não podendo o Estado se furtar esse direito então é um acórdão interessante mostrando como o stealth pode configurar inclusive o estupro se houver esse constrangimento muito bem vamos prosseguir aqui só rapidamente agora é bem rapidinho mesmo porque não tem tanto a dizer a violação qualificada o artigo 215 parágrafo único eu disse que ao contrário do estupro tem inúmeras qualificadoras em lação a idade em lação resultado aqui nós só temos uma qualificadora que é justamente essa aqui se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica aplica-se também pena de multa a pena é de 2 a 6 anos não tem multa mas se houver uma finalidade de obter vantagem econômica aplica-se também a multa acho uma qualificadora até um pouco estapafúrdia para esse tipo penal especificamente mas tudo bem o legislador colocou e a gente estudou e quanto as majorantes as causas de aumento de pena aplicáveis ao crime de violação mediante fraude como eu disse são as mesmas do estupro menos aquela referente ao estupro real ao estupro corretivo ao estupro coletivo então 226 a pena aumentada de quarta parte se o crime é cometido com um concurso de duas ou mais pessoas lembra que quando houver estupro coletivo aí eu tenho uma majorante até maior mas para os outros crimes que não sejam estupro eu tenho que aplicar esta majorante que é menor da quarta parte metade se existe aquela relação de autoridade e o artigo 234 a metade a dois terços se do crime resulta a gravidez então se resulta a gravidez além da vítima a meu ver ter direito ao aborto também o agressor terá uma pena aumentada ou se um terço a dois terços se o agente transmite a vítima uma doença sexualmente transmissível de que sabe eu deveria saber ser portador e aí eu acho que mais uma vez é interessante a gente pensar no stealth porque imagina que o agente além de tirar a camisinha transmite uma doença sexualmente transmissível ao meu ver ele terá praticado uma violação mediante fraude com esse aumento de pena ou se a vítima é idosa ou portadora de deficiência então essas são as majorantes do crime de violação mediante fraude deixando claro que não se aplica ao crime de violação mediante fraude a majorante chamada estupro coletivo e estupro corretivo na minha ótica porque sendo uma norma prejudicial ao réu ela tem que ser interpretada restritivamente bom então nós vimos olha de forma bem profunda bem abrangente esse crime de violação mediante fraude se você tiver qualquer dúvida se você olhar um caso no jornal pensar num caso aí do netflix e quiser conversar comigo a respeito disso deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou seu comentário que a gente vai respondendo beleza? é isso aí gente até a próxima tchau tchau